Boa noite, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, Zezé de Camargo, né, tá na fazenda lá, né, com as cobrinhas dele, as aliadas dele, né, as falciando, né, tá lá, gente, mas tem uma fonte aí que falou pra mim que ele não tá passando bem, ele tá passando mal, tá reclamando porque não tá tendo show, tá? Faz uma cara que ele tá aí sem show, os últimos dois shows que ele fez foi lá nos Estados Unidos, que era pra fazer sim, acabou fazendo só dois, tá? E disse que ele tá reclamando demais porque não tá tendo, né, show pra ele fazer, então diz que ele tá muito revoltado, tá com a pressão muito alta, muito revoltado, até por isso que a dona matriarca foi pra lá, né, A dona matriarca, né, foi pra lá pra poder, né, ajudar, dar uma força pra ele lá, né, então, diz que ele tá ruim, não tá bem, tá muito chateado também por causa do cabelo, né, que pegou coronavírus três vezes, o cabelo caiu, começou a cair, né, é, diz que ele ficou, foi ruim, ficou, foi ruim, né, E tá a idade deles, né, gente, 60 anos já, né, já tá quase na hora de ir pra se dar do pé junto mesmo, né, eu não tenho dó de gente ruim de jeito nenhum, principalmente das cobras, né, eu não tenho dó, eu sou a favor da pessoa, é, aquelas pessoas do bem, né, eu não sou a favor de gente ruim, gente que maltrata as pessoas sem as que tá fazendo nada, né, Eu achei muito feia essa atitude da dona Helena, muito feio mesmo, ficou feio pra essa velha, essa velha, essa velha, ela não tem um pingo de moral, como que pode ficar fazendo videozinha aí a favor da amante? A amante chegou cagada de alegria, ai, tá falando desse jeito de mim, é, mas o que vem pra essa amante aí, não é bom não, não é bom não, tem uns processos esperando ela aí, viu, E ela sabe que ela tá enrascada, né, porque ela já não é aceita há muitos anos, tem 20 anos que ela já não é aceita, né, na sociedade aí, né, então ela sabe que ela é uma pessoa, que ela é uma pessoa que ela tá enrascada, E deixa esses filhos, esse Zezé morrer pra vocês, o que vai acontecer com essa amante? Vai ser chutada pra rua sem direito a nada, igual a mulher dos outros mulheres, aconteceu com as outras mulheres aí, Quando foi abrir a porta da casa, a fechadura tava trocada, não tinha nem como entrar pra pegar as roupas mais, vai ser desse jeito que vai acontecer com ela, sabe, vai ser uma brigaiada, vai ser umas encrencas das feias, E tem que acontecer isso mesmo, porque ela, é, destrói casamento, depois quer ser feliz, quem vai ser feliz em cima das cinzas dos outros? Não esperou nem a divorciar, nem ele sair de casa, foi, e ficou induzindo ele a sair de casa, ela que ficou induzindo, ai, sai de lá, vou morar junto, Comprou um anelzinho de feira, uma liancinha da casa de feira lá de 3 real, foi ficar noiva, ela mesmo que comprou as lianças, foi ficar noiva dele lá no botiquim, O botiquim lá, é, comendo salgado de botiquim e noivando lá, ela ainda foi de preta ainda, toda de preta, de franja, Pensa numa mulher feia, feia demais, horrorosa, né, agora vou falar uma coisa pra vocês, viu, ela tem muito cartilho pra pagar, viu, E, vou falar uma coisa pra vocês, essa véia não tem medo não de cartilho de Deus não, né, né, não tem medo não, mas, fazer o que, né, gente, Deixa que a lei aí vai agir, né, a lei de Deus vai agir nessas pessoas que ficam mexendo com a Zilu, sem a Zilu fazer nada, Tá fazendo isso é pra implicar a Zilu, porque a Zilu tá no Brasil, mas que bobeira, né, Nossa, se ela soubesse tanto que a Zilu tá dando a minha, a, a, nossa senhora, a Zilu tá nem pra ela, gente, até o próximo vídeo